Hello, hello, Hirotachi! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Boku no Hero Academia, onde vamos falar do capítulo 354, através do sumário e dos spoilers lançados até então, onde vai dar visão geral em torno do que vai rolar no capítulo, que será um capítulo onde focará na luta do Number One dos heróis contra o símbolo da devastação e do caos, Alpha One. Então é interessante porque finalmente temos a batalha de Age, nosso querido Endeavor, contra Alpha One. É interessante por conta que essa batalha vai ter muita provocação e a gente verá alguns momentos surpreendentes da turma da UA salvando os heróis. Então bora logo pro sumário, conta com o seu like, com o seu comentário positivo sobre o que você achou desse capítulo, porque eu vou dizer honesto pra vocês. Eu tô hypando, espero logo que seja disponibilizado pra gente ler, ver todos os painéis, porque agora a gente só tem um sumário disponível. Mas já tô criando empolgação e espero que você tenha esse empolga com o que eu vou falar lá e informar vocês. Vamos lá, título do capítulo, aqui, então provavelmente o japonês deve ser Kokoni ou alguma coisa assim. O capítulo começa com um flashback de Hawks e Genisto discutindo sobre o maior ponto fraco de Alpha One, a máscara. Os registros de Tartarus roubados por Sten permitiram que eles vissem que ele fugiu da prisão carregando aquela cadeira enorme. Então precisa desses aparelhos de respiração pra continuar vivo. Por isso a estratégia deles se baseia em juntar um pequeno número de heróis com um enorme poder ofensivo para desfilir ataques em sequências e destruir a máscara. É um ponto interessante. Porém, e se o Alpha One não planejou isso? E se ele quis sair com aquele corpo rodeado de aparelhos pra dar a entender isso, pra ele causar um ponto cego que os heróis achassem? A gente tem que pensar nisso, porque o cara é manipulador. Mas vamos lá. Voltando ao presente, vemos Endeavor e Hawks avançando com tudo. Alpha One lança cortes de ar, mas Endeavor bloqueia com Headed Curtain, dando a chance de Hawks arremessar algumas penas que ganham propriedade de fogo e vão em direção ao Alpha One. Nossa, imagina o jogo de My Hero fazendo uma combinação assim. Digamos que o golpe do Endeavor, Headed Curtain, e daí as penas do Hawks indo em direção como se fosse flecha de fogo, mas são penas de fogo. Nossa, seria um combo muito legal. Eu vou ser honesto com vocês. Vai ser muito legal ver isso no anime também. Alpha One percebe que onde eles estão mirando, e bloqueia as penas. Se ele bloqueou, então aparentemente os heróis estão certos. Então realmente é um ponto fraco a máscara e ele precisa do aparelho. Então realmente, as batalhas que ele teve com o nosso querido Aroaito deram cicatrizes até hoje. E é interessante, né? O cara tem milhões de individualidades. Ele não consegue uma individualidade de cura pra conseguir se curar e não precisar de aparelho respiratório. Todo mundo tem sua fraqueza. Até o cara que rouba individualidade. Mas vamos lá. Hawks tenta atacar por trás com suas espadas pena, mas Alpha One usa a gosma que sai do seu dedo para impedi-lo. Ele usa a gosma. A gosminha do Alpha One para impedir o ataque. Ele zomba dizendo que nem a Recovered Girl foi capaz de fazer suas asas voltarem ao estado ideal. Mas Hawks apenas ri e diz que os dois já estão bem acabados. É interessante porque o Hawks, a gente sabe que ele é sarcástico e debocha, mas é um ponto interessante porque isso aqui envolve o estado futuro do Hawks. Tudo bem. As pendas dele, como eu posso dizer, precisaria de mais tempo para se estabilizar. Para a condição de dias que a gente teve e de meses, até é compreensível que ele está no estado ideal. Porém, no estado que foi determinada a batalha, a gente até entende porque não está 100%. Mas aqui quer dizer o estado definitivo dele? Ou podemos dizer que é só o estado momentâneo porque ele precisava de mais um tempo para se curar? Fica aí o ponto. Ainda assim, tem aquele trunfo, né? A Eri poderia fazer com que as asas dele voltassem ao normal. Não vamos mentir. Mas, ok. E o Endeavor se junta a eles e começa a golpear com uma sequência de Vanishing Fists. Ao Foraon, pensa para si mesmo que por ser um ataque que se baseia no calor, ele não pode usar individualidade de reversão de dano para se proteger. Ele assume que os dois vão coordenar seus ataques, mas percebe que o Endeavor está um pouco fora de sintonia e faz questão de dizer isso em voz alta para que eles possam ouvir. É interessante, por conta do que o ponto que seria crucial para alavancar os heróis está sendo um ponto fraco. O que eu quero dizer? Provavelmente o Age está meio desnorteado por conta da batalha dos filhos dele, por conta da batalha do Todoroki contra o Dabin. Então, provavelmente o resultado dessa batalha deixou ele desnorteado e o All From está usando isso como provocação para tirar o Endeavor completamente de sintonia. Então, é uma ótima tática. E mostra que, por mais que em todos os segmentos e setores tenham sido para alavancar a moral, naquele cenário ali está prejudicando quem era vital para acabar com o All From. Então, é interessante, porque o Aromaito deu o aviso, mas acontece que para aquele grupo em específico está sendo pior do que se não tivesse sido dado. Mas, vamos lá. A All From continua tirando sarro, dizendo que todos nessa guerra estão cumprindo seu papel, todos estão dando tudo de si contra os inimigos à sua frente, então não é justo que só ele esteja com a cabeça em outro lugar. Na verdade, ele deveria estar feliz pelo fato da obra-prima dele ter se livrado do produto defeituoso. Tá vendo? Foi o que eu falei. Endeavor se enfurece mais, mas Hawks grita para que ele não dê ouvidos e pede para que ele se lembre do que aconteceu em Camino quando o Aromaito caiu nessas provocações. E aí, que All From diz que há muito tempo estava de olho no resultado da busca incessante de Endeavor para poder, ele é o tipo de cara que não perde a chance de plantar uma semente quando encontra o Monsolo, e logo em seguida vem o golpe final. Você não encontrou o corpo do Toya, não é? Nossa, ele vai falar, para provocar o cara completamente. Hawks percebe que isso não é nada bom, e chega à conclusão que alguém como o Endeavor que decidiu continuar vivendo para pagar pelos seus erros é fundamentalmente diferente do próprio Hawks, que virou as costas para sua mãe e para seu pai, ele de fato não teria sido capaz de enfrentar o Dabin, então essa divisão foi a escolha correta, e ele tem que fazer tudo que está em seu alcance para dar suporte para o Endeavor. Então é interessante, porque fica muito naquele fato que o Todoroki tinha dito para o Midoriya, ele não sabe se o Endeavor iria conseguir cumprir a promessa, e aqui o Hawks está afirmando, o Endeavor não iria conseguir cumprir a promessa. Então é interessante o segmento, porque o Hawks fez a melhor decisão e o Todoroki cumpriu o papel que ele foi designado, então eu acho que fica um segmento muito legal, que é ainda atrelado à questão da luta lá dos irmãos Todoroki, esse capítulo. Ele sai voando em direção aos dois e tenta lembrá-lo de manter a cabeça fria, que a missão dele é destruir a máscara. Mas será tarde demais, porque logo após o Endeavor gritar, All for One, ele recebe um ataque bem na lateral do seu peito. Bem na lateral do seu peito. O Aromai também tinha recebido um ataque na lateral do peito, né? Se eu não me engano, ele tinha logo na primeira temporada, quando ele mostra a consequência do porquê ele não consegue ficar na forma musculosa por muito tempo pro Deco, foi devido ao ataque, né? Foi, digamos que, no tórax ou no pulmão dele, se eu não me engano. Então foi uma região bem próxima, se formos pensar. All for One transformou sua mão em uma espécie de boca com espinhos e diz Bem aqui, uma abertura. Hawks gritou o nome de Endeavor e tenta ajudar. Mas All for One direciona suas mãos pra ele e diz que a essa distância o substituto de Nagano conseguiria desviar. Quando tudo parece perdido, vem um heartbeat wall. Jiro chega voando, montado em Tokoyami. Ela pede pra ele não balançar muito, porque ainda não se acostumou a voar. E a situação ali tá bem tensa. Tokoyami pede pra ela dar um jeito e parar de mexer tanto a bunda. Nossa, isso aqui tá muito engraçado. Porque isso desestabiliza. Jiro grita chamando ele de idiota. Nossa, já tô pensando aqui. Arro. Isso aqui é muito bom. Nossa, isso aqui é muito engraçado. Hawks está em choque. E fala que não era pra os dois estarem ali, que se não fugirem logo irão morrer. É, irão... É, realmente, vão morrer, né? Mas antes vai você, né, Hawks? Se não fosse por eles. Tokoyami ignora o aviso. E diz que, embora ele não seja tão forte quanto o Endeavor, vai ficar lá sincronizando seus ataques com o do Hawks. Alphorn chama os dois de insetos, que voam em torno do One for All. E diz que no jibique ele lia com o irmão, vários dos personagens secundários eram mortos, pelo rei dos demônios. Jiru diz pra ele deixar esse papinho só pra depois que tiver derrotado eles. Concluindo o capítulo de uma maneira magnífica, que cria expectativa para o próximo, mostrando o destaque da nossa idol da Yue. Sem números, foi um capítulo sensacional e perfeito, que na minha opinião vai criar muita expectativa agora para esse segmento, que é a batalha contra o All for One. Por conta de que eu acho que colocar o pessoal da Yue ali é muito interessante, porque vai mostrar a relevância de personagens, que são até personagens principais, mas ficam mais naquele título de secundário. Eles têm os seus arcos, que eles foram os principais. Por exemplo, a Jiru teve o arco do festival na quarta temporada, onde ela era a atração principal. Então é interessante, por conta de que agora ela está mostrando mais do lado profissional o caminho que ela escolheu como heroína, sendo a salvação do Number One e do Number Two, lidando com o maior vilão de todos. Então é interessante. Ainda assim, aquela fala do Endeavor faz muito sentido. Há muitos personagens secundários que devem ser mortos. E acontece que eu acho que deve ter ainda alguma morte, digamos que em alguns segmentos dessa batalha. Eu espero, na verdade, que isso aconteça, porque é relativo e é necessário que isso aconteça em algum momento da trama. Então eu gostaria que no mínimo tivesse duas mortes de peso ali do pessoal da Yue, digamos que da turma do Deco. Eu acho que seria crucial e seria vital. Eu gostaria que isso tivesse, porque é uma guerra, é um cenário apocalíptico, assim, por se dizer. Então, eu vou ser honesto. Eu espero que o Korrei, ele não siga a linha do Tabata, que praticamente não matou personagem importante no arco de Spade, ou até do próprio nosso querido Eiichiro Oda, que em Yuano não matou também nenhum personagem, e era propício, por exemplo, em Yuano, um bainha vermelho ser morto. No arco de Spade, um personagem relevante ser morto. Eu estou dizendo grau de relevância, não que não houve morte, sempre que o Cover teve, mas eu digo em grau de relevância na guerra que aconteceu. Deveria ter tido uma morte, pelo menos, e um personagem principal. E é isso que eu espero que o My Hero introduza e faça, porque uma morte e uma guerra é um cenário normal, comum, e para uma narrativa é interessante que isso aconteça. Então, vai gerar impacto, e eu gostaria que isso acontecesse. Mas, se o pessoal da UA não for morto, provavelmente, então, um dos heróis deve ser morto. Porque, do lado dos vilões, a gente até desconfia que vai ter mortes até o final de Boku no Hero, até o final desse arco. Mas eu espero que dos heróis tenham mortes. Provavelmente, Hawks ou Enderwore tem grande chance de serem mortos, porque são personagens principais. Mas, eu diria que o pessoal da UA fica com aquela dúvida se alguém poderia ser morto. Não acho que o Toquemim vai ser morto, mas acontece que talvez isso tenha ser interessante. Duvido que o autor vai fazer isso, mas é um exemplo. Então, eu gostaria que tivesse, pelo menos, uma morte. Se duvidar, é capaz do Aoiama morrer, o que vai ser muito injusto. Mas, tudo bem. Injusto, não. Porque fica muito comum. É isso que eu quero dizer. Fica muito clichê. Porque ele treinou All For A One. Eu espero que ele sobreviva e alguém seja morto no lugar dele. Porque, pelo menos, ele não sai do clichê. Mas, vamos ver, vamos pensar. Não é esse o foco. O foco foi a batalha do Enderwore contra o All For A One. All For A One conseguiu usar das provocações para abrir brechas. Se não fosse pela Jiro, tudo estaria perdido. E, com isso, a expectativa é criada para o próximo capítulo. Aonde fica aquela pergunta? Haru-senpai, o que devemos esperar para o próximo capítulo de Boku no Hero Academia? Para o próximo capítulo de My Hero, devemos esperar o momento da nossa Idol, da UA. Eu espero que a Jiro mostre que ela pode servir, digamos que como um ótimo counter. Através de ataques à distância, o All For A One não terá chance de atacar o Hawks e o Enderwore. E, nisso, sendo uma boa defesa, acontece que ambos podem focar na ofensiva. É interessante, porque a formação para atacar o All For A One foi em heróis que têm poderes ofensivos, poderes que possam causar impacto no All For A One para seguir o plano. Então, diante disso, eu espero ver, digamos, ataques à distância, como ataques no corpo a corpo, a partir do próximo capítulo, como foi mostrado no final desse. Mas vamos esperar para ver se isso realmente acontece uma coisa certa. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. Lançando mais capítulos de Boku no Hero, a gente volta aqui para conversar. Até o próximo vídeo. Mata, né? Mata, né? Obrigado.